O Ministério da Justiça autorizou a Força Nacional a apoiar a Polícia Rodoviária Federal contra os bloqueios em rodovias federais em Rondônia. O que se viu é que na noite de segunda-feira os manifestantes fecharam novamente alguns trechos das rodovias federais. Como acontece em todo o país, os manifestantes querem a interdição federal, o que começou logo depois do resultado das eleições do dia 30 de outubro. De acordo com a atualização da Polícia Rodoviária Federal, cinco pontos da BR-364 estão bloqueados em Rondônia. Em Ariquemes, as duas vias estão bloqueadas na altura do quilômetro 512. Em Jaru, no quilômetro 423. Em Ouro Preto do Oeste, na altura do quilômetro 383. Em Cacoal, na altura do quilômetro 234. E em Vilhena, na BR-364, na altura do quilômetro 16. Em todo o país, segundo a PRF, ainda há ao menos 15 pontos com ação de bloqueios, entre parciais e totais. O Ministério da Justiça ainda não passou informações se há previsão de ação da Força Nacional em outros estados. àverwatcham filosóficos 312. 316.